E aí, parças! Hoje eu vou estar mostrando para vocês esse aplicativo chamado ACCA e o que ele faz. Com ele você consegue estar tendo um controle de como que serão feitas as cargas na bateria do seu dispositivo. Então você consegue personalizar alguns parâmetros e basicamente controlar como que a sua bateria vai estar carregando. É muito bacana para quem quer aumentar a vida útil da bateria, obviamente não é aumentar a duração da bateria, não é aumentar a capacidade, obviamente não é isso. Você consegue estar só aumentando a vida útil da sua bateria, então ela vai durar por mais tempo e ela vai se desgastar menos. Para quem não sabe, a cada vez que você carrega o seu dispositivo, a cada ciclo que você vai fazendo na sua bateria, a sua bateria vai se desgastando. E a cada desgaste que você vai usando no seu dispositivo, vai carregando, vai descarregando, o seu aparelho perde uma autonomia de bateria. Isso é totalmente normal, acontece basicamente em qualquer dispositivo, qualquer coisa que usa bateria, a sua bateria vai se desgastando ao longo do tempo e não tem muito o que fazer, infelizmente. Mas, usando esse aplicativo, a gente consegue estar aumentando a vida útil. Por exemplo, aqui, usando esse ACCA, dá para a gente limitar a carga do nosso aparelho. Então, por exemplo, para vocês que não sabem, quando você carrega o seu dispositivo, lá pelos 80% até os 100% é a parte mais estressante para o carregador carregar a sua bateria. Porque a sua bateria está cheia de carga já, no caso, e ela vai gerar muito calor para conseguir encher até os 100%. Então, essa parte do 80% até os 100% mais ou menos da sua bateria é a parte mais estressante para a bateria ser carregada. Já usando esse ACCA, dá para a gente limitar a nossa bateria para carregar, por exemplo, até 80%, até 90%. E esse desgaste que a nossa bateria tem, ela já não vai mais sofrer com isso e a vida útil, obviamente, ela vai dar uma subidinha, o que é bem bacana. Outra coisa também que dá para fazer com esse aplicativo é estar limitando o desligamento do aparelho. Então, por exemplo, aqui com ele você consegue definir para o seu aparelho desligar sozinho com 5%, com 2%, com 1% ou até com 10%. É muito bacana para aqueles aparelhos que têm uma bateria paralela, chega em tal porcentagem, a bateria morre e você tem que dar um choque na bateria. Então, usando esse aplicativo, você pode limitar quando o seu aparelho vai desligar sozinho, quando a bateria estiver baixa. Então, você tem uma bateria um pouco paralela, uma bateria que você precisa dar choque toda hora para ela poder ligar, você pode limitar a bateria para desligar automaticamente com 10%, com 20%, o que já ajuda bastante, assim, você não passa esse threshold no caso. E também tem algumas outras coisas para controlar a temperatura. Então, por exemplo, você pode, quando a bateria estiver, sei lá, em 60 graus, 65 graus, você pode fazer ela parar de carregar um pouco, parar de carregar por uns 5, 10 minutos, depois você vai lá e a bateria volta a carregar automaticamente, a bateria dá aquela esfriada, para não estressar muito a bateria. Então, é muito bacana, tem muitas opções que você consegue fazer usando esse ACCAA. E, como falei antes, é muito recomendado caso você queira aumentar a vida útil da sua bateria. Não é aumentar a capacidade, não é aumentar a duração, é aumentar a vida útil, para você conseguir ter uma bateria aí ok, bem de boa, depois de usar para uns 2, 3 anos, sabe, uma bateria que ainda é muito bacana de você usar. Ele é uma front-end para o ACC, que é o Advanced Charging Controller, para quem já conhece. Ele chama ACCAA por causa disso, né, Advanced Charging Controller App. Então, esse aí significa a sigla dele, é o módulo do Magisk. Ao usar esse aplicativo, você não precisa usar o módulo do Magisk, porque ele já vem com os binários referentes ao ACC, e ele vai precisar de root. Obviamente, você vai precisar de root para estar usando o ACC. Você consegue baixar ele aqui no FDroid, eu particularmente não sei se está na Play Store, mas aqui eu estou no FDroid, você pode também baixar para o aplicativo do FDroid aqui. Vou deixar o link do FDroid nesse outro vídeo, é só você descer aqui a página, e tocar nesse botão de baixar APK, e já era. Toca no botão de baixar APK, caso você queira baixar o FDroid, você pode tocar no botão de baixar FDroid aqui. Mas é só tocar no botão de baixar APK, e já era. Vai vir uma notificação, e você instala o aplicativo. Aqui no caso, eu vou até baixar de novo aqui, já vou instalar, ó. Toca aqui no botão aqui, e instalar, e já era. Depois que o aplicativo for instalado, é só abrir, e eu já mostro para vocês o ACC. Aplicativo instalado, vou tocar aqui no botão de abrir. Pronto, aplicativo do ACC aí abertinho, né, ACC no caso. O design dele, quando você abre, você pode ver que é bem bonitão, acompanha o material design. Porém, vamos para o foco, aqui aparece os status dele. Então, ACC Diamond is Running, o serviço aí do ACC está rodando. Dá para tocar aqui em cima, e você pode reiniciar o serviço, ou parar ele. Aqui embaixo, dá algumas informações da bateria. Então, a bateria que está sendo descarregada, está descarregando aí a 500 miliamperes, mais ou menos, né. A temperatura está em 39 graus, e a saúde da bateria, mas a bateria está ok, né, está boa. Também tem como você registrar aqui os serviços de, os dados da bateria, né, os battery stats, mas não importa muito aqui. Porém, vamos para o foco, que seria as configurações do ACC. Então, aqui tem o ícone de engrenagem, só você tocar, e aqui a gente começa a configurar o ACC. A primeira seção que tem aqui, é essa Capacity Control, que dá para a gente controlar como que o nosso aparelho vai estar tratando o carregador, né, a bateria. Você pode tocar no botãozinho de informações, para ver o que cada coisa faz, e tem a opção de Reset, que é essa opção que vai resetar as configurações, né. Caso você mexa alguma coisa, ali ele reseta as configurações padrão. Mas vamos ler aqui. Stop Charging At. Quando que o aparelho vai parar de ser carregado? Então, caso você plugue aqui na tomada, o meu aparelho, ele só vai carregar até 80%. Ele não vai carregar mais acima disso, né. Como eu falei antes, depois do 80% até o 100%, é a parte que é mais interessante para a sua bateria ser carregada. Então, se você limitar aqui o 80%, você vai estar conseguindo uma vida útil melhor para a sua bateria, né, uma vida útil maior. Também tem esse Resume Charging At. Quando que o seu aparelho, ele vai voltar a ser carregado? Então, por exemplo, assim, você largou o seu carregador na tomada, né. Você esqueceu o carregador na tomada lá. Ele vai carregar até 80%. Aí, depois dos 80%, a sua bateria não carrega mais. Aí, a sua bateria, ao longo do tempo, ela vai cair para 79%, 78%, 77%, 76%, 75%, 74%. Aí, só quando a bateria chegar no 70%, que ela vai voltar a ser carregada. Então, você aí já evita uma grande falha, assim, dos carregadores, né. Quando a bateria lá cai de 99%, vai para 100%, cai de 99%, vai para 100%, vai para 100%. Então, sempre vai estressando a bateria. Usando isso aqui, a gente consegue estar limitando esse estresse. Então, muito bacaninha. E também, como eu já falo lá no começo do vídeo, tem como você configurar. Configurar em quantos por cento que a sua bateria, ela vai estar desligando o aparelho, né. Muito bacana para baterias que não são aí muito confiáveis, né. Então, se a sua bateria lá morre bastante, precisa dar choque, você pode aumentar aqui o threshold da bateria, né. Então, você pode colocar, tipo, a 10%. Se a sua bateria chegou em 10%, o aparelho já vai forçar o desligamento, né. Para a sua bateria não se acabar completamente e você não ter esses probleminhas aí. Então, é bacaninha. Aqui eu vou deixar o padrão em zero, porque é o padrão do próprio Android em zero ela desligar. Mas, bem bacaninha, também tem alguns charging suite aqui, que tem como você editar alguns perfis, mas eu não vou mexer nisso daqui. Indo para a segunda sessão, charging voltage control. Isso daqui você pode configurar algumas coisas de voltagem. Eu, particularmente, não recomendo que você mexa aqui. É meio complicado mexer com essas coisas aqui, mas eu acho que a maioria das kernels não vão suportar isso daqui. Então, eu vou deixar isso daqui não mostrando muito, mas tem aqui o botão de informação que dá para você ler um pouquinho o que daqui faz. Também tem esse Priorize Battery Idle Mode. Isso daqui é muito bacana. Não são todas as kernels que vão suportar também. A minha aqui, no caso, não suporta, mas cada sua suporta é muito bacana. E o que ele faz? Quando a sua bateria já estiver carregada, já estiver sido carregada, ele simplesmente desliga a saída de energia da bateria. Então, você esqueceu o carregador na tomada lá em 80%. Esqueceu o carregador na tomada. Depois que chegou nos 80%, o seu celular não vai mais puxar a energia da bateria. Ele vai puxar a energia direto do carregador. Então, você deixa a bateria no modo idle, no modo inativo. E assim, ela vai ficar sem receber carga e não vai descer, não vai subir. Vai descer, na verdade, mas vai demorar bem mais para diminuir a porcentagem. Então, ele vai puxar a bateria direto da fonte de energia quando a bateria já estiver carregada. Então, é muito bacana isso aqui também. A minha cara não suporta, mas é muito bacana, cara. Aqui em temperatura e control, é como que o nosso aparelho vai estar tratando a bateria, caso ele esteja em uma temperatura um pouco alta. Então, aqui a temperatura máxima, no caso, é 80 graus. Então, quando a temperatura chega aqui a 80 graus, 80 graus Celsius, ele vai estar pausando a carga por 90 segundos. Um minuto e 30 segundos para... É um minuto e meio, no caso, né? Para estar deixando a bateria esfriar um pouquinho e depois voltar de novo. Aqui eu acho que nem está nos padrões, né? Mas o padrão aqui é 40 e 45. Mas sempre que o dispositivo chegar nessa temperatura, no caso, 45 graus, ele vai começar a fazer pausas, fazer intervalos, né? Faz um pausas de um minuto e meio e depois de volta a carregar novamente. Conforme você quiser ver mais algumas informações, você pode tocar no botão do I aqui em cima. Descendo aqui embaixo, tem esse Apply on Boot, que seriam alguns pães que você pode aplicar no Boot. Aqui também não vou mexer muito, que são mais coisas do ACC. Então, caso você manje bastante do ACC, você pode usar esses parâmetros aqui. Aqui em Apply on Plug, quando o seu aparelho for plugado na tomada, né? Então, tem algumas outras opções aqui. Também eu não vou mexer nessa parte, porque... Essas aqui são coisas mais do próprio ACC, em vez do SCA. E também tem esse cooldown para deixar o aparelho aí... É bem parecido com essa parte do controle de temperatura, né? Quando o aparelho chegar aqui em 60% de bateria, ele vai começar a carregar por 50 segundos e parar por 10, né? Então, ele vai fazendo um cooldownzinho entre as cargas, né? Bem bacaninha também. Então, sei lá, o seu aparelho chegou a 60% de bateria. Você não quer que a sua bateria esquente muito, né? Você pode fazer isso daqui. Carrega por 50 segundos e depois pausa por 10 e volta a carregar por 50 e volta por 10, né? Aí a bateria, ela não vai esquentar rápido. Então, é muito bacaninha isso aqui. Lá esse método de opções para você salvar esse perfil e tals, né? Já deu para perceber que esse aplicativo é muito complexo. Eu devo ter me enrolado aqui em alguma partezinha. Me desculpe, mas é muito bacana essas opções que você tem do ACC. É um controle total da sua bateria, né? Você tem um controle de como que a sua bateria vai estar funcionando. Essa aqui é basicamente a parte principal do aplicativo. Vamos mostrar aqui algumas outras coisas, né? Então, tem essa opção de chamada Charge 11 with Low to Zero Restrictions. Então, você pode habilitar isso daqui caso você queira desligar essas restrições de bateria, né? Então, sei lá, você quer carregar o seu dispositivo a 100% uma vez, né? Sei lá, você está uma semana assim, usando o dispositivo assim. Aí, sei lá, você quer carregar o dispositivo até 100%, até o 100%, né? Você pode tocar nesse Charge 11 e marcar aqui 100%, ó. Botar o botão de Apply. E quando você plugar o aparelho na tomada, quando ele chegar a 100%, já era. Ele vai carregar do jeito que você quis. E depois, na próxima carga, ele já vai voltar a usar os padrões do ACC. Então, é bem bacaninha caso você queira dar uma carga aí do até o 100% ocasionalmente, né? Aqui tem o botão de você resetar os status da bateria. Particularmente, tanto faz. Não é muito útil, mas caso você quiser marcar aqui o reset, bater status ou um plug, é bacaninha também, né? Que ele vai estar apagando os status da bateria, sempre que você desplugar a tomada. É bacana, tinha alguns cachezinhos, não vai aumentar a sua duração de bateria, mas é bacana também. Aqui você tem alguns perfis na parte de baixo. Dá pra você configurar, né? Então, cooldown after 60% e também se carregar até o 90%. Esses perfis é basicamente tudo que eu tinha mostrado aqui pra vocês na parte da engrenagem aqui, ó. Eu vou até tocar no botão de charge 90%, ó. Três pontinhos, eu posso colocar o botão de editar. Ele me joga pra mesma telinha lá de configurações, né? Então, aqui é os perfis, né? Eu posso configurar algum tipo de perfil pra certa carga, né? Você tá usando um carregador tal, você quer usar tal perfil, você precisa usar o celular de tal jeito, tal. coisa, você pode configurar tudo aqui, os perfis de como que você quer fazer essa carga, né? Esse charge 90% é um perfil que vem por padrão. Eu recomendo já deixar ele ligado, que é um padrãozinho bem bacana. Esse cooldown after 60% também é bem bacaninha, esses dois padrões aqui são bem bacanas. Mas se você não manja muito, é igual eu, bem nobizinho, igual de bateria. Esse charge 90% só já é bem bacaninha pra você tá economizando bastante... Não economizando, né? Aumentando a vida útil do seu dispositivo. Aqui também tem... Esse fiquem duras, que é pra você fazer alguns Chrome Jobs. É, basicamente uns Chrome Jobs. Aqui dá pra você colocar alguns perfis pra certo horário. Então, bem bacaninha também. Eu não manjo muito também. Mas sei lá, se você quer que de noite o seu dispositivo aceite um perfil, e de dia aceite outro perfil, você pode configurar aqui sem ter nenhum problema. Então, acho que era isso daqui que tinha pra mostrar no ACCA. Realmente, desculpa esse aplicativo muito complexo, mas eu tentei mostrar pra vocês o que deu. Aqui também tem como você ver os logs dele, também tem como você configurar algumas coisas, né? A versão do binário que você quer usar do ACC. Aqui eu tô usando esse bandage mesmo, que é o padrão, eu acho. Também tem como mostrar como que ele vai medir a bateria, que no caso pode escolher entre microamperes ou miliamperes, né? Microamperes, né? Também tem aqui algumas coisas de volta... É, é aquilo lá mesmo. O que mais temos aqui, cara? Esse DJTS, que é o The Jobs Candular. Também tem aqui o tema que você pode pegar. Então, tem o tema escuro, caso você queira. Tem o tema claro, que é o tema que eu tô usando aqui. E tem o Telegram pra você pedir suporte aí pros caras, né? Então, muito bacaninha. Então, é basicamente isso daí, pessoal. Esse daí é o ACC, um aplicativo ACCA, né? Um aplicativo que já é bem fácil pra gente estar usando, comparado com o ACC padrão. O ACC padrão, pra você que não conhece, ele tem o mesmo funcionamento que o aplicativo, só que ele é muito mais aberto, dá pra você mexer com muito mais coisa. Porém, só com esse aplicativo já dá pra gente mexer com bastante coisa, aí você pode ver que também é muito complicado de usar. Mas, caso você julgar eu, não manja muito os negócios, só quer aumentar a vida do seu aparelho, vai aqui, ó, vai na parte de perfis, marca a charge 90 e já era. Pronto, vai ter nenhum problema que você vai precisar mais configurar. Marca a charge 90 aí que a vida útil do seu dispositivo vai aumentar. E não se assuste quando seu aparelho estiver na tomada e ele não subir mais a porcentagem. Caso você vê lá, tá 90%, tá na tomada, mas não carrega mais. Não carrega mais porque o aplicativo do ACC tá limitando essa carga. Eu já testei, funciona numa boa, pode testar também, vai funcionar numa nice. Então, é basicamente isso daí, pessoal. Bye, bye.